Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 30 de novembro. Médicos estão estudando o impacto da covid-19 em gestantes e recém-nascidos em Singapura, onde um bebê nascido de uma mãe infectada no início deste mês mostrou ter anticorpos contra o vírus, mas não a doença. O estudo em andamento nos hospitais públicos da cidade-estado amplia os esforços internacionais para entender melhor se a infecção ou os anticorpos podem ser transferidos durante a gravidez e se ela oferece um escudo de proteção contra o vírus. Após ter sua melhor atuação desde que chegou no Manchester United com dois gols e uma assistência na virada sobre o Southampton, o atacante Cavani pode ser suspenso pelo uso de um termo racista nas redes sociais. A Federação Inglesa abriu uma investigação sobre uma postagem do Uruguaio, na qual ele agradece aos elogios de um seguidor usando a expressão Obrigado, Negrito. Ela foi apagada depois. De acordo com o The Guardian, Cavani pode receber uma suspensão de até três jogos. A Serasa realiza a partir de hoje, dia 30, o Ferão Limpa Nome nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. O evento serve como oportunidade para que as pessoas quitem dívidas pendentes e, com isso, regularizem sua situação em instituições de proteção ao crédito. Postos da Serasa estarão atendendo presencialmente nas quatro capitais até o próximo sábado, dia 5. A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa no estado do Rio de Janeiro foi prorrogada até o dia 15 de dezembro. Os pecuaristas fluminenses terão até esta data para vacinar bois e búfalos e ainda podem contar com um sistema inédito que disponibiliza o formulário digital para a declaração da vacinação do rebanho. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento iniciou a vacinação no dia 1º de novembro, que se encerraria nesta segunda-feira. Mas, atendendo a solicitação recebida da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do estado do Rio de Janeiro, a Superintendência de Defesa Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura conseguiu autorização para ampliar o prazo. O primeiro parque temático Super Mario será inaugurado em fevereiro na cidade de Osaka, anunciou nesta segunda-feira a Universal Studios do Japão. Com o Castelo do Bowser da vida real e uma atração interativa Mario Kart, o parque deveria ter sido inaugurado em julho de 2020, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas a guardada zona Super Nintendo World da Universal Studios Japão foi adiada pela pandemia do coronavírus, assim como os Jogos Olímpicos remarcados para 2021. Os fãs da Nintendo poderão agora visitar a atração a partir de 4 de fevereiro, embora as fronteiras do Japão estejam fechadas para quase todos os turistas estrangeiros há meses e nenhum plano para aliviar as restrições tenha sido anunciado. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima segunda-feira e até a próxima! Música